A presidenta Dilma Rousseff participou nesta sexta-feira em Quito, no Equador, da reunião das nações sul-americanas à UNASU. No encontro, o Uruguai assumiu a presidência do bloco e a nova sede do órgão foi inaugurada. Foram aprovadas no encontro a proposta de criação da Escola Sul-Americana de Defesa e também a criação de uma unidade eleitoral para repassar boas experiências entre os países na área. A presidenta Dilma foi recebida com honras de chefe de Estado pelo presidente do Equador, Rafael Correa, e pelo secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas, Ernesto Samper. No encontro, o Uruguai assumiu a presidência do bloco. A presidenta Dilma destacou o papel da UNASU para a estabilidade e fortalecimento da democracia na região e falou sobre a importância da integração econômica e da infraestrutura logística e energética para o bloco. A UNASU é formada pelos 12 países da América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O bloco tem o objetivo de construir um espaço de integração regional para fortalecimento da democracia e eliminação das desigualdades sociais. Agora, a UNASU avança no processo para se tornar o principal bloco do continente sul-americano. Com seis anos de existência, a UNASU ganha uma sede permanente, construída e doada pelo governo do Equador. O local escolhido fica a cerca de 25 quilômetros da capital Quito, em um lugar conhecido como a metade do mundo, porque aqui passa a linha imaginária do Equador, que divide o globo terrestre em dois hemisférios. E aí Obrigado.